E aí galera, olha lá, hoje aqui tem uma visita ilustre aqui ó, veio da Itália, com um jogo diferenciado, um jogo diferente, e aí tá pegando o John, tá conhecido como John Wick, né? Vamos ver aqui ó, Ronaldo Nery contra John Wick, vamos ver como que vai dar esse jogo aqui ó. Logo logo vai tá no Youtube, olha lá ó, o John Wick não é muito de conversa, não dá muita moral, o Ronaldo ali com a, com aquele boa praça né, de conversa, olha lá, olha a tacada, não levou sorte, olha, John Wick é aquela cara amarrada dele, conhecido como matador, é, olha só, olha aí ó, olha aí ó. Tá filmando, tá filmando aqui, nossa mano, um tá dando, um tá deixando o outro, quero ver o que que vai dar esse jogo hein. Olha, o John Wick faz um jogo estratégico, cola o bolão pro Ronaldo, né, não deixa o Ronaldo com muita chance, ó, o Ronaldo joga com aquela categoria finesse dele, a mesa não ajuda, o John parece que tá meio apavorado, jogando na paulada, e o Ronaldo só na categoria, lá na Itália assim, o jogo é diferenciado, né, é muito na estratégia, mas é isso aí meu amigo, vamos aí ó, vamos entrar, olha lá ó, vai matar, olha lá meus amigos, vamos entrar no Amigos da Sinuca, vamos proteger, vamos proteger, vamos entrar no canal, vamos entrar no canal, se inscrever no canal, Amigos da Sinuca, né, olha lá ó, rola, ó, olha lá, olha só, jogou, ajeitando oito, Ah, vai o Jonathan, conhecido como John Wick, quer dizer, ué, eu só tenho essas duas pra montar, John? Ixi, olha lá, ele tá com a cara amarrada, mas o Ronaldo já começa a tirar um sarrinho nele, vamos ver o que que vai dar aí, hum, pelo que eu conheço, o Jonathan, ele vai, ele vai dar prego, ele vai dar prego, pelo que eu conheço, não, olha só que jogada foi essa, nossa, vamos prestigiar, entra ali no Amigos da Sinuca, que vocês vão ter muito mais jogadas de efeito, vamos aí minha gente, vamos participar, vamos se inscrever, olha lá, o Ronaldo tira um sarrinho nele, olha a categoria do homem, ó, nossa, vamos ver agora o que que o John Wick vai fazer, olha, só tá protegendo, não tá, ele não tá querendo matar não, tá protegendo o jogo hoje, vamos ver, nossa lá, hein, a jogada aí, ó, daí direto da Itália, hein, direto da Itália, nosso amigo Nery, nossa, eu não sei não, hein, bola marrom, só diz isso, bola marrom, já descolou, nossa, lá, 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 descolou matando, nossa, eu acho que não vai dar pro John Wick não, eu acho que não, ele vai ter que ser muito bom na defesa, ai, deu bobeira, deu bobeira, deu bobeira, eu acredito que Ronaldo não vai, nossa, lá, lá, olha aí, olha aí, tirando uma sarra, não, agora eu vi tudo já, deu uma chance, deu uma chance, deu uma chance, deu uma chance, olha lá, olha lá, John Wick tirou a bola da boca, não deixou barato não, e o Ronaldo vai adubando novamente, eu acho que, eu já tô vendo tudo, hein, John Wick fechou o jogo, hein, defendeu de novo, hein, esse menino tá ótimo na defesa, hein, esse menino tá ótimo na defesa, hein, esse tem futuro, hein, tem futuro, vai lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele quer, ele quer jogar bonito, ele quer mostrar que, e olha, defendeu novamente, parabéns, John Wick, tá, que tá, ele quer fazer o jogo dele, não aceita ninguém falar não, dá um salve, salve aí pra galera, John Wick, A luva do menino A luva do menino Olha o taco azul Olha O negócio dele é matar no coicinho Não, o negócio dele é pancada Olha, ó Vem passeando, vem passeando Vem passeando, vem passeando Agora não, agora não tem mais jeito não Eu acho Que não vai ter mais jeito Vamos ver, vamos ver Ah, não Acabou, agora acabou Acabou, acabou, vai taparela Vai taparela, acabou Ah, na trave E agora, hein E agora, hein Será que vai? Será que vai? Ah, deu uma chance de novo Não acredito nisso É inacreditável A cara de mal do John Wick Tá fazendo Ah, não deu Que sorte, moçada Vamos aí Vamos participar O que vale mesmo é É participar É amizade Vamos entrar no nosso grupo aí Amigos da Sinuca E vamos prestigiar Amigos da Sinuca, gente Vamos se inscrever Amigos da Sinuca